Saravá Segura o ponto meu pai Que estou com a pemba na mão Papai Xangô Sempre minha proteção Papai Xangô vem se demanda Meia noite na pedreira Com licença de Oxalá Salve o rei da cachoeira Quando tiver lua cheia no céu Boa pedreira, caô, cabece Senta nas pedras, xangô, saravá Sua oferenda leva Quando tiver lua cheia no céu Boa pedreira, caô, cabece Senta nas pedras, xangô, saravá Sua oferenda leva Segura o ponto meu pai Que estou com a pemba na mão Papai Xangô Sempre minha proteção Papai Xangô vem se demanda Meia noite na pedreira Com licença de Oxalá Salve o rei da cachoeira Quando tiver lua cheia no céu Boa pedreira, caô, cabece Senta nas pedras, xangô, saravá Sua oferenda leva Quando tiver lua cheia no céu Boa pedreira, caô, cabece Senta nas pedras, xangô, saravá Sua oferenda leva Quando tiver lua cheia no céu Boa pedreira, caô, cabece Aclavia o rei da cachoeira Boa pedreira, caô, cabece Isom Se Se Obrigado.